Olá, boa tarde, sejam bem-vindos, eu sou Mauro Fedequim, hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto. O Verdade e Informação já está no ar e vamos ver os fatos mais importantes de hoje. É meu filho, mãe do jovem Davi, desaparecido há quase um ano, afirma ter reconhecido o corpo encontrado no sábado. Família luta por justiça. Cumpra-se, pã salgadinho deve funcionar com 50% dos médicos. E ainda, Viderlan Araújo, entrevista representante do movimento Brasil Livre, que participará de manifestação contra o governo federal no domingo. Olá, mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta sexta-feira, dia 14 de agosto. Eu começo o programa desejando muitas felicidades para o Fábio, nosso diretor de TV, que hoje completa aniversário. Parabéns, Fábio, parabéns também para todos os aniversariantes. Olha só, se você quiser e puder, acompanhe ao vivo o nosso programa pela internet, é facinho, gazetaweb.com, gazetaweb.com. Também aproveito hoje o início do programa para mandar os meus votos de felicidades, de sucesso para Morena, nossa produtora que está deixando a TV Mar hoje para cumprir outro desafio profissional. Então, boa sorte para Morena e seja muito bem-vinda, Patrícia Barros, que a partir de segunda-feira fará parte da nossa equipe ainda mais. Ela também já faz parte, mas agora estará aqui conosco na redação. Seja bem-vinda, Patrícia e boa sorte, Morena. Olha só, o desembargador Tutimés Airan determinou na última quarta-feira que o Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas suba o número do percentual de médicos em atendimento de 30 para 50%. Os profissionais do PAN Salgadinho estão em greve desde o dia 3 deste mês. Eles reivindicam por melhor estrutura no prédio que fica no bairro do Poço, em Maceió. Representantes do Sindicato dos Médicos de Alagoas disseram que ainda não receberam uma notificação oficial do tribunal. Gente, o que acontece? A prefeitura, o prefeito Rui Palmeira, tinha entrado na justiça pedindo a ilegalidade do movimento. Isso não aconteceu. O que o desembargador fez foi pedir para aumentar o número de profissionais que atendam lá no PAN Salgadinho. Então, a prefeitura sofreu uma derrota nesse ponto e a gente espera que tudo isso termina o mais rápido possível, porque quem sofre é a população. E por falar em sofrimento, a mãe do adolescente Davi Silva, que desapareceu em 25 de agosto do ano passado, após a abordagem policial realizada no Benedito Bentes, afirmou à imprensa nesta sexta-feira, que reconheceu a bermuda e as pernas do filho nas imagens do corpo encontrado no último sábado no bairro da Serraria. O repórter Fernando Palmeira traz mais informações. Há praticamente um ano de desaparecimento do adolescente de 17 anos, Davi da Silva, e agora aparecem indícios. Um corpo aparece em um terreno baldio, íngreme e de difícil acesso, mas aqui a família está pranteando a morte e, ao mesmo tempo, querendo um enterro digno para o jovem. Indícios de tortura e abuso do poder da polícia. Vamos aqui falar com o professor de filosofia da Universidade Federal de Alagoas, Magno Ferreira da Silva, que é primo do desaparecido. E aí, qual a real situação atual? Como a família está vendo isso? Veja, nessas duas últimas semanas, muitos fatos novos apareceram, né? Além do corpo, o próprio andamento do inquérito do Ministério Público, né? Nós avaliamos que isso é resultado de um conjunto de ações. Primeira pressão que a família tem realizado, não deixando o caso, quer dizer, em nenhum momento ser esquecido, né? A parceria com a sociedade civil, que tem acompanhado esse caso, como a Comissão de Direitos Humanos, já abriu o próprio papel que a imprensa tem desenvolvido, né? Nessa situação. A vinda da CPI também pra cá, né? Enfim, foi importante. Então, esse conjunto de fatos fez com que esse processo chegasse nessa circunstância, ao ponto de nós, hoje, termos descobrido, provavelmente, o corpo do Davi. Por parte da família, há certeza quase absoluta, faltando apenas agora os exames definitivos, né? Os exames de DNA. E, na nossa opinião, quer dizer, é um fato novo que permite acelerar a conclusão desse caso, né? Quer dizer, para que devidamente os responsáveis sejam punidos pelo crime que cometeram. Nós pretendemos, ao se confirmar, que o corpo, a totalidade da certeza, né? Se confirmar de certeza que o corpo é mesmo do Davi, nós vamos realizar um funeral, que é um direito que toda a família tem e que, até agora, nós estávamos privados de exercer. E, como fazer desse funeral, na verdade, um ato público por justiça, convocando toda a sociedade para participar desse ato, porque é um caso que nos atingiu diretamente, mas, na verdade, hoje extrapola, certo, a nossa família. É um caso, hoje, que é de toda a sociedade. É um caso que se tornou símbolo, certo, da violência institucionalizada. Infelizmente, é a constatação de que o Davi realmente faleceu, que morreu, caso se confirme pela perícia a situação, mas também, ao mesmo tempo, o fechamento de uma situação que a mãe não tinha o corpo do filho e a família para fazer o funeral, um direito da família, né? Então, a gente entende que é isso mesmo que tem que ser feito, né? A justiça é feita assim, o caso já está sendo investigado pela polícia, os autores, aparentemente, já foram identificados e estão no inquérito policial, na denúncia que o Ministério Público fez, que agora, dependendo das provas novas, vai ser modificado, né, para incluir mais um crime. Ações da polícia no combate ao crime, mas nessa ação vai o inocente, com indicativos de tortura e que outros tipos de crimes estão aí classificados? Bom, é um homicídio, né, qualificado, bem qualificado, inclusive, porque foi, segundo a investigação, feito por policiais, que tem o dever de proteger a população e não de matar a população, né, e com indício de tortura. Então, há várias qualificadoras. Esse crime realmente é um crime absurdo, um rapaz que não tinha passagem pela polícia, que não era afiliado ao crime nenhum, né, e pelo andar da investigação, ele foi alvo de tortura para averiguar alguma coisa relacionada ao tráfico, e como ele não sabia de nada, ele veio a falecer. A tortura foi tão grande que ele veio a falecer. Então, achamos toda a situação bastante lamentável e esperamos que a justiça seja feita. E a foto apenas, a lembrança de Davi da Silva. Dona Maria José da Silva, mãe, depois de prantear e de reconhecer que é o corpo do próprio filho, nos fala dessa dor, dessa nórdia. A minha dor está muito grande, parece que foi o meu coração que arrancaram. E depois que o doutor Carlos anunciou a foto a eu, aí eu conheci que era o meu filho, pelo jeito, pelas pernas e pela roupa. Eu tinha sempre aquela esperança, lá por longe, tinha, mas eu tinha, e eu ainda encontrei o meu filho, ainda vivo com vida. Mas depois que eu vi aquela foto, aí eu já perdi a minha esperança, porque posso estar enganada, mas eu estou achando que é o meu filho que está ali naquela situação. O que me dói é do jeito que eles fizeram com o meu filho, amarrar o meu filho para trás, amarrar as mãos do meu filho, que eu vi o meu filho amarrado, as pernas do meu filho estão amarradas, uma corda no pescoço, que nem que eles estivessem matando um marginal, o pior bandido, nem com o pior bandido, a gente não faz isso. Eu falei com uma criatura que nunca fez nada com ninguém, mal ninguém, com um inocente. O que está me doendo só é isso, que não saiu mais da minha cabeça, é o braço do meu filho amarrado para trás. Eu quero justiça, eu estou perto de justiça. O braço do meu filho amarrado para trás, eu conheci, eu posso estar enganada que não é ele, mas vai dizer no exame, o meu filho torturado daquele jeito, matar o meu filho de uma maneira daquela, levar o meu filho para o local daquele, matar o meu filho amarrado, torturado, e chocar o meu filho, e me botar um saco na cabeça do meu filho, e acabar com a vida do meu filho, dessa situação, dessa maneira. Eu não quero, eu vou me conformar, nunca eu vou perdoar, nunca eu vou me conformar. Eu só peço justiça, eu só quero justiça para isso, se tiver justiça, mas eu acho que tem justiça para isso. Eu acho que tem, eu quero que vocês façam justiça por mim, porque o meu filho não merecia isso não, meu filho. Apenas mais uma abordagem da polícia, em ação que a própria sociedade exige, ações muitas vezes emergentes, no enfrentamento ao bandido, ao traficante, ao assassino, mas é preciso muita cautela em ações policiais, porque senão o resultado é esse. Aqui nessa casa simples, no conjunto, Frei Damião, do Complexo Habitacional Bendito Bentes, residia a alegria, a juventude de uma família. Infelizmente, hoje, só tristeza. Ações policiais devem ter equilíbrio, para não ter excessos de poder, nem violência como exemplo. Aqui do Frei Damião, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira, para a TV Mar, Canal 25, da organização Arnond Mello, na NET. Muito obrigado, Fernando. É claro que ainda falta o exame conclusivo, para se atestar que o corpo encontrado, realmente, é do Davi. A família não tem mais nenhuma dúvida. O fato é, como disse a mãe dele, agora só luta, só resta a luta da justiça, lutar por justiça. E eu, Mauro, já digo para a família, peçam uma indenização ao Estado de Alagoas. Cabe perfeitamente. Peçam. Peçam uma indenização, entrem com o processo, que cabe perfeitamente neste caso. Cabe perfeitamente neste caso. O Davi não tinha nenhum antecedente, nunca teve envolvimento com droga, e, pelo que a gente sabe, pagou por ter sido confundido com o traficante da área. Esta é a realidade. E eu disse aqui ontem, que um relatório internacional aponta o Brasil aí, com o país que tem as principais vítimas da polícia. Em 2013, é o dado mais recente, seis pessoas foram mortas todos os dias pela polícia no Brasil. Repito, este dado não é de Alagoas, é do país inteiro. Mas é um dado escandaloso. E como bem disse o Fernando, isso não pode acontecer. A força policial tem que ser aplicada de outra maneira, e não assim. O Tribunal de Justiça de Alagoas realiza neste sábado, através do projeto Justiça Itinerante, serviços como emissão de documentos essenciais, abertura de processos judiciais e casamento coletivo. A ação acontece na comunidade do Benedito Bentes, em Maceió, a partir das 8 horas, na unidade da Universidade Tiradentes, localizada na Avenida Cachoeira do Meirim. Uma boa notícia para você. Então, repetindo, é neste sábado, a partir das 8 horas da manhã. E olha só, acontece neste domingo um protesto em favor do afastamento de Dilma Rousseff, a presidente da República, Videlã Araújo, traz mais informações. E mais uma movimentação está sendo esperada para este final de semana, mais precisamente para o domingo, em várias capitais e cidades aqui do país. O Movimento Brasil está realizando mais um chamamento para a população participar em prol, claro, de mudanças, quem sabe até no comando na presidência da República. Quem vai falar melhor a respeito desse assunto conosco é o Josan Leite. E vai explicar para a gente mais um evento, mais uma movimentação está sendo preparada para o próximo domingo, Josan. Com certeza. O povo volta às ruas mais uma vez para mostrar que esse governo não nos representa e para dar uma resposta às mentiras que estão sendo veiculadas o tempo inteiro tentando enganar a população. Então, o povo volta à rua contra essa corrupção, contra o governo mais corrupto em toda a história democrática do Brasil. O povo sai às ruas também porque não aguenta mais pagar as mais altas taxas de juros, de impostos e não ter retorno do que investe. Então, o povo, que é quem paga, também é aquele que bota e quem tira o político o bandido. E é o que a gente quer. A gente quer que esse governo que não mais nos representa saia. Está na hora. Traga detalhes, Josan, dessa movimentação, onde é que vai ser a concentração, qual o horário previsto para sair por diversos pontos aqui de Maceió. Estaremos lá no... ... 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 Vamos fazer uma caminhada até o antigo Alagoinhas. Vamos sair do Corredor Velha Ruda a partir das 9 horas. A gente está se concentrando no domingo. E como é que está o aspecto logístico para isso? No primeiro, teve várias pessoas, né? Inclusive, ganhou uma repercussão nacional. Quantas pessoas estão sendo aguardadas por vocês aí que fazem parte do movimento? Olha, pela resposta que está tendo nas mídias sociais, pelas pessoas que a gente... ... ... ... ... Pelo grande panelaço que teve na época da fala desse governo na semana passada, o grande panelaço que teve, foi o maior panelaço que já ocorreu aqui no estado de Alagoas, com carreatas, inclusive, em toda a orla. A gente imagina que esse vai ser o maior ato já realizado no estado de Alagoas. Muito maior, inclusive, do que o que foi o primeiro ato, que foi do 15 de março. ... 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 disse que tinha 10 mil, né, mas pelas medições feitas pelo pessoal, chegava a 30 mil pessoas. Josain, quais são as reivindicações do movimento? Para deixar claro, aquele que está em casa em dúvida, o que é que vocês acabam reivindicando, na verdade, nesse movimento? Primeiro ponto é que existe hoje um governo que ele é incompetente. Esse governo está destruindo as instituições de estado como um todo, haja vista aí a Petrobras, a Eletrobras, pagamos hoje as contas muito altas pela corrupção que tem tomado conta do Brasil. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem, é a incompetência governamental. Por isso que a gente pede impeachment. pedimos impeachment também porque este é o governo mais corrupto que a República Brasileira já viu. Então, também é um motivo forte. Esse governo se utilizou de recursos que não poderiam ter sido utilizados na história das pedaladas fiscais, mostrando que houve uma fraude do próprio governo, deste governo, que aí está mais um motivo também para que esse governo saia. E nós temos aí os maiores escândalos de corrupção nas instituições de Estado e nas estatais do Brasil. Então, são vários e vários motivos que culminam em um só caminho, que é o Fora PT. A destruição das instituições, a roubalheira que tem hoje no governo e a incompetência administrativa credenciam o povo a gritar nas ruas Fora PT, Fora Dilma. Obrigado então ao Josan Leite falando dos propósitos do Movimento Brasil que realiza mais uma movimentação no próximo domingo. A concentração prevista, como ele já colocou no corredor Vera Arruda e está sendo aguardada em um público superior de mais de 10 mil pessoas, muito maior do que o primeiro movimento que já aconteceu no mês de março aqui deste ano. Com imagens de Valdemir Soares, Viderlar Araújo para a TV Mar Canal 25 da NET. Muito obrigado, Viderlar. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo e na volta você não pode perder. Tem uma entrevista com o consultor ambiental Alder Flores, nós vamos falar sobre lixões, aterros sanitários, temas muito importantes. Não saia daí, eu volto, é rapidinho. Até já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV AIDS. Apoio Organização Arnonde Melo Acreditar nos leva mais longe. Esse ano a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Sou por Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL2503RQ1874. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP. Todo mundo sabe que a maneira mais eficaz de se resolver um problema é através do diálogo. Falar o que se pensa é muito importante e saber ouvir é fundamental. A Câmara Municipal de Maceió sabe disso e está sempre disposta a ouvir o que você, cidadão, tem a dizer. Por exemplo, você sabia que de março a junho já foram realizadas 19 audiências públicas na Câmara? Estes eventos atraíram ao plenário da casa diversas autoridades, lideranças comunitárias, especialistas em diversos assuntos, além da população em geral. Todos estiveram reunidos para debater assuntos de extrema relevância pelo bem da nossa comunidade. Temas como crianças em situação de rua, a regulamentação das cinquentinhas, a assistência em saúde mental, a homofobia e a situação das grotas de Maceió. Venha com a gente, participe e vamos juntos fazer uma Maceió cada vez melhor. Câmara Municipal de Maceió, a casa de todos os maceioenses. E estamos de volta com Verdade e Informação. Deputados da Assembleia Legislativa de Alagoas aprovaram na tarde de ontem por unanimidade o projeto de lei de diretrizes orçamentárias referente ao exercício financeiro de 2016. Agora o projeto será encaminhado para o governador Renan Filho para que possa ser analisado e sancionado. Olha só, gente, o aterro sanitário é uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo que não causa danos à saúde pública e ao meio ambiente, minimizando os impactos ambientais. Não é exatamente o que ocorre com o aterro sanitário de Maceió que vem incomodando por causa do mau cheiro. Sobre isso e muito mais, eu converso agora com o consultor ambiental, Alder Flores. Alder, prazer é vê-lo depois de tanto tempo. Como vai? Fico muito feliz de reencontrá-lo porque nós já fizemos aí grandes trabalhos juntos. Eu sou um admirador do seu trabalho e sei da importância daquele trabalho que você realiza já há tanto tempo. Alder, agora trazendo para a realidade, trazendo para 2015, estava lendo antes de entrar no ar, até dividi contigo ali, você chegou cedo, pontualidade britânica, a questão que o Senado prorrogou aí a exigência para os municípios acabarem com os lixões. Essa realidade realmente, eu imagino, que incomoda, né? Porque isso vem sendo postergado, postergado. Como é que fica o meio ambiente diante de tudo isso? Evidentemente, o meio ambiente é que vem sofrendo com as agressões ambientais provenientes das disposições inadequadas desses resíduos sólidos. A comunidade, né? Sofre os impactos também da saúde pública, né? as pessoas que sobrevivem dessa massa de lixo ou as pessoas que moram próximos a esses lixões. Então, é uma reação em cadeia. Entretanto, já tenho me manifestado anteriormente, sabia perfeitamente que nos quatro anos que o governo determinou, os municípios até que poderiam encerrar os lixões, até que poderiam implantar um aterro sanitário, sim, poderia sim. Entretanto, a lei tem alguns outros aspectos que precisam ser melhor discutidos. Por exemplo, a lei estabelece que os aterros sanitários devem receber os resíduos inertes. Inerte é aquilo que não reage. Ora, para que eu possa chegar a esse ponto, eu tenho que ter na base uma coleta seletiva 100%, a logística reversa 100%, tudo funcionando como manda a legislação. e isso não se consegue em 5, 10, 15, não se consegue em 20 anos, não se consegue mesmo por uma questão de educação da população, está certo? No Brasil, não existem dados concretos sobre a coleta seletiva, 5% no município, 10% e outro mais, de uma forma generalizada, isso não ocorre. tal que nós vemos aí, para os próprios aterros sanitários que têm operando no Brasil, inclusive aqui ou aqui de Maceió, esses resíduos serem coletados e dispostos nas selas sanitárias e aterrados. A coleta seletiva aqui em Maceió é muito pequena, não só em Maceió, no Brasil como um todo. E esses aterros ficam recebendo essa massa de lixo heterogênea. Walter, me diz uma coisa, mas em relação especificamente a Maceió, como é que você avalia hoje a condição do aterro sanitário aqui da capital? O Maceió tem um aterro sanitário da mais alta tecnologia, está certo? Evidentemente, um aterro sanitário ele funciona como uma indústria, está certo? Vez por outras, nós temos uma desconformidade ambiental, principalmente em época de chuva. O aterro necessita de equipamentos pesados, máquinas pesadas, tratores, caminhões, PCs, está certo? E às vezes, esses caminhões, esses veículos não conseguem chegar na massa de lixo para fazer a sua compactação, o seu adensamento e o seu recobrimento com a gila. Aí, vez por outra, você exala o cheiro característico de decomposição da matéria orgânica. é por isso que há uma norma da ABNT que ela estabelece que haja uma distância de 500 metros de qualquer aglomerado urbano de um aterro sanitário. Isso deve ser observado e deve ser cumprido. Mas, o aterro de Maceió é um dos mais modernos no Brasil. Aliás, não é um aterro sanitário, é uma central de tratamento de resíduos que recebe os resíduos e resíduos hospitalares, que recebe os resíduos urbanos, que recebe os animais mortos, que recebe em tudo da construção civil e tem uma área específica para receber resíduos industriais. Não está funcionando ainda, não por uma questão do aterro, mas por uma decisão administrativa da gestão passada, que acho que precisa ser revista, porque se lá existe todo esse equipamento pronto para receber os resíduos classe 1 e não recebe por uma decisão administrativa, é preciso que isso seja repensado, porque para onde é que está indo esse lixo perigoso classe 1? Está indo para onde? Dependendo do volume, ele vai misturado com o lixo urbano e lá no aterro é difícil você identificar esse tipo de resíduo que vem misturado. Então, é importante que o poder público venha ver essa situação. Alder, eu tenho certeza que na tua avaliação, a gente já conversou até sobre isso, já passou da hora da sociedade acordar quando o assunto é lixo, porque, ah, é lixo, deixa para lá, mas não dá, os danos são severos, seríssimos. O poder público sozinho não vai resolver se a sociedade não se engajar nesse assunto. Eu vejo ações pontuais, vejo pessoas abnegadas, vejo cooperativas abnegadas, está certo? Mas as pessoas têm que contribuir efetivamente, porque o Código Municipal de Limpeza Urbana, não estou falando nem no Código do Meio Ambiente, estou falando do Código de Limpeza Urbana, ele determina que em todos os edifícios haja uma caixa coletora para o resíduo sólido comum, o resíduo sólido orgânico e o resíduo sólido inorgânico, e essa coleta seja diferenciada. Alguns edifícios fazem isso, algumas cooperativas vão buscar, a própria prefeitura vai buscar, mas a grande maioria não ocorre isso. Quando nós vemos é o caminhão do lixo, misturando tudo e colocando dentro do caminhão compactador. Então, aí você morreu o que você fez na base. Mesmo sendo de uma forma pequena, diminuta, é um começo. Entretanto, acho que os governos a nível federal, estadual e municipal, é preciso que eles façam uma campanha maciça sobre a educação ambiental em relação aos resíduos sólidos. Não campanhas pontuais. Semana do Meio Ambiente, aí você fala do lixo. Dinha da água, não, é uma campanha como foi feita com aquela de não jogar lixo fora do seu carro. que bateu a mídia escrita, televisada e falada. Quer dizer, foi uma coisa maciça e demorada. Tá ok? Mas isso, infelizmente, ainda não foi feito. Eu preciso que haja uma ação mais incisiva do governo de forma educativa. É uma coisa demorada, bem feita, orientando a população da classe mais mais baixa, a classe mais alta, porque a questão dos resíduos sólidos, ela não atinge só a classe baixa, não. A classe maide e a classe alta também é responsável pela desconformidade generalizada que existe. É comum a todos, né? Olha, para você que está ligando a TV agora, eu recebo aqui nesta sexta-feira com muito prazer o Alder Flores, consultor ambiental com larga experiência nessa área. A gente está conversando aqui sobre lixão, aterro sanitário, uma visão global. E por falar em visão global, olhando para o mundo, que país que é exemplo quando o assunto é lixo, hein? Olha, houve uma grande evolução em Portugal. Eu estive lá recentemente e eu vi uma grande evolução com relação ao manejo integrado dos resíduos sólidos. Porque os resíduos sólidos devem ser manejados integradamente. As populações, as indústrias, toda a classe de resíduos deve fazer parte de um gerenciamento integrado com a sua finalidade específica. Ou tratamento ou reaproveitamento. Porque tem alguns resíduos que você não consegue tratar nem consegue reaproveitar. Os resíduos inertes, mas é inerte, não causa dano ao meio ambiente. E todas as vezes o que é resíduo para uma indústria é matéria-prima para outra, é chamada bolsa de resíduos. E isso precisa ser muito bem trabalhado. Em Portugal, eu vi um grande avanço nessa situação. nos Estados Unidos, em algumas cidades, mas outras não. Ainda ocorrem algumas lixões que eu tive a oportunidade de ver. Na Europa, sim. Na Europa, há uma grande evolução com relação aos resíduos sólidos. Mas eu vi nesses últimos 10 anos, Portugal evolui muito grande, uma evolução muito grande com relação ao tratamento, à disposição, ao reaproveitamento, às legislações, às ações de educação ambiental. Eu vi uma grande evolução. Quer dizer, educação ambiental é a base de tudo. É a base de tudo. A educação ambiental deve ser partida à base. Hoje em dia, apesar de ser lei, dificilmente você vê uma matéria incisiva num programa do currículo escolar de educação ambiental. É preciso que isso seja feito com maior incisão no nível elementar, até o nível superior mesmo, porque nós, na nossa geração, é a geração de produção. Está certo? Nós não nos preocupamos muito com a questão do meio ambiente. Agora, com a evolução das leis, com a mídia, com a questão do mercado, é que algumas questões foram levantadas, a baila, e aí a legislação começou a apertar. Houve a intervenção do Ministério Público, houve a lei de crimes ambientais, há uma pressão social da mídia, das ONGs, isso é muito importante, está certo? mas são situações que é preciso ser bem trabalhada com relação à lei de crimes ambientais, com relação aos códigos municipais de meio ambiente, com relação ao código florestal, que ainda não muito bem difundido na nação brasileira. É preciso que os órgãos, os governos, tragam especialistas e cheguem nos órgãos e vamos estabelecer aqui uma programação do entendimento do código florestal atual, que há uma situação não muito fácil do seu entendimento ou da sua aplicação na área urbana, na área de APP, em topo de morro. É preciso que isso seja muito detalhado, porque o xietismo acabou, está certo? Nós temos que, a indústria e a sociedade e o meio ambiente têm que ser parceiros, visando o binômio, está certo? Se o ser humano entender que os recursos naturais existem para serem manejados, mas o homem tem que entender que ele não é dono dos recursos ambientais, tem que agir parceiramente e não pensando que é seu dono absoluto, porque a natureza, quando ela é agredida, ela não se defende, ela reage. Já dizia, nada mais, nada menos do que Einstein, alguns anos atrás. É verdade. Muito bem, gente. Olha, uma aula aqui do Alder Flores na tarde desta sexta-feira. Alder, muito obrigado pela presença. Foi realmente muito importante. Sempre o acompanho, é um prazer grato estar aqui com você de novo e nos colocamos na disposição. Muito obrigado, um bom fim de semana para você e sua família, Alder. Muito obrigado, viu? Vamos em frente aqui com verdade e informação. Olha só, gente, exemplos mostram como o SUS, que está na agenda Brasil de Renan Calheiros, carrega uma grande complexidade. Veja detalhes na coluna no ponto. Alguns poucos exemplos ajudam a entender a diversidade e complexidade do Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas na maioria, ou em quase todos os casos, os usuários não são beneficiados. Desde o ano passado, a maternidade Santa Mônica fechou as portas para a reforma. Grávidas são atendidas em uma ala do Hospital Geral do Estado e não existe data para a reabertura da maternidade. Uma unidade de pronto atendimento no bairro do Trapiche é procurada por profissionais da saúde. Enquanto isso, o PAN Salgadinho não tem médicos por causa da greve. Greve justificada pelo sindicato da categoria pela falta de condições físicas do PAN. Mas, segundo o prefeito Rui Palmeira, o problema é a instalação do ponto eletrônico. Só que os médicos pararam de trabalhar no maior posto de saúde da capital e não suspenderam atendimentos aos planos de saúde nas clínicas privadas que pagam menos do que deveriam aos profissionais. No Hospital do Açúcar, médicos e enfermeiros estão há meses sem salário. A saúde é um dos principais pontos da Agenda Brasil do presidente do Senado, Renan Calheiros. Uma discussão que tenta ser ampla no meio do governo Dilma, cortando 12 bilhões de reais do orçamento na mesma saúde e hoje prioridade. 70% dos usuários de saúde em Alagoas dependem do SUS e esperam da área dignidade de quem atende e oferece atendimento. Eis aí uma agenda. Saúde deixando de ser bravata e sendo tratada como direito. E ela é a lei. E a lei precisa valer. Muito obrigado ao meu amigo Odilon Rios. Gente, agora é hora de receber aqui no estúdio a Polany Santos, a jornalista, nossa produtora. Sexta-feira, a Polany chegou no dia da festa. Pois é. Que festa maravilhosa. Festa é bom. Sempre, né? Pena que é para a despedida da Morena. É, mas a gente deseja mais uma vez boa sorte para ela, né? Com certeza. E Patrícia, seja bem-vinda. Sempre. E o que você tem para nós hoje, sexta-feira? Antes de você começar, está o tempo estranho, né? Eu dei uma olhadinha rápida no Climatempo, viu gente? E eles estão dizendo que no sábado de manhã chove um pouco e a tarde não. E no domingo, o contrário. Chove de manhã e a tarde não. Vamos ver se eles vão acertar dessa vez. Espero que o tempo fique firme, né? Também. Pelo menos durante o final de semana. Pois é, Mauro. Olha, mais uma vez hoje eu trago informações que vão interessar as pessoas que têm algum tipo de alergia ou mesmo intolerância de lactose aqui no Estado. Olha, as indústrias de laticínio aqui do Estado estão percebendo uma baixa muito grande no consumo de leite. Um dos motivos, é claro, é a crise econômica pela qual o Brasil inteiro passa, né? Que está realmente, de fato, diminuindo o poder de compra dos consumidores. Mas um outro ponto bastante relevante também é a questão do aumento do número de pessoas com algum tipo de restrição à lactose. E aí, os sintomas vão desde de inchaço a gases a diarreia inclusive até assaduras na região anal. E que são, todos esses são sintomas de algum tipo de intolerância à lactose. E aí, estudos revelam que 70% dos brasileiros já tem, apresentam algum desses sintomas quando consomem leite, queijo, algum derivado do leite. 70%, é um número muito alto, né? Muito considerável, exatamente, Mauro. E aí, justamente porque adultos, que geralmente as pessoas com envelhecimento do intestino, ele vai também perdendo a enzima que quebra a lactose. Ah, isso a ciência já sabe, está comprovado. Olha que dado interessante, eu não sabia isso. Por que que acomete mais aos adultos e aos idosos? Algumas pessoas já nascem com essa deficiência, mas algumas pessoas com a idade, com o envelhecimento do intestino, também vai perdendo essas enzimas que fazem a quebra da lactose e aí começam a sentir esses problemas. Puxa vida, 70% é um dado alarmante, eu acho, porque 70%, ou seja, de cada 10, 7 tem ou vão ter, né? Exatamente. Intolerância à lactose e os problemas são graves, né? São graves, vão desde sintomas bobos como inchaço, gases, náuseas, até inclusive existem pessoas que precisam ficar realmente internadas por conta da intolerância à lactose. e esta semana, foi esta semana, né, que você trouxe a notícia também ligada à lactase, não foi? Exatamente, aquela enzima lactase da marca Digelac que parou de ser fabricada, comercializada e distribuída aqui no Brasil porque não estavam dentro dos parâmetros que a Vigilância Sanitária Nacional pede. Pois é, e aí a informação boa que a gente tem aqui para driblar todos esses problemas, né, com a baixa do consumo de leite aqui no Estado, as indústrias brasileiras, as indústrias, perdão, alagoanas de leite daqui já estão começando a estudar em fase de estudo para implantar a fabricação de produtos com zero lactose. Olha só. Pois é, agora, tudo isso, é claro, vai demandar um investimento na questão técnica de estrutura mesmo das indústrias e também no treinamento de pessoal, dos próprios funcionários que precisam passar por um treinamento para fazer a nova adaptação das fábricas. E aí, essa informação é do sindicato, só um instante, do sindicato das indústrias de laticínio e produtos derivados do Estado de Alagoas e da cooperativa de produção leiteira aqui também de Alagoas. Tudo leva a acreditar que esse tipo de produto já vai ser começado a produzir aqui no Estado a partir já do final deste ano. Agora, por conta de todos essa demanda da mudança de estrutura e tudo mais, infelizmente, o produto que vai ser produzido aqui vai ser entre 8% e 10% mais caro. Esse produto normalmente é mais caro, a gente vê nas prateleiras um aumento dos produtos sem lactose, mas realmente eles são mais caros. E que bom saber que a indústria alagoana também vai entrar e vai disputar esse mercado. Pois é, agora é uma coisa, Mauro, que chama a atenção. Não só os produtos sem lactose são mais caros, mas você já reparou também quando a gente pretende fazer uma alimentação mais saudável com alimentos integrais que não sejam tão processados, a gente infelizmente acaba aumentando também o valor da nossa feira. É verdade. Você sabe que uma vez eu fiz uma matéria num lugar muito legal lá em Pernambuco que eles plantavam tudo orgânico e era uma plantação no meio da mata nativa. E eu fiz justamente esse questionamento para o produtor. Por que é mais caro? Aí ele explicou que como eles não usam esses defensivos químicos, eles têm uma produção muito menor do que uma fazenda onde há uma produção em larga escala. E aí eles têm que cobrar mais caro para compensar. É uma conta realmente que eles têm razão. O Estado então deveria incentivar, né? Diminuir os impostos sobre isso porque de certa forma a gente acaba, o Estado acaba pagando porque a gente adoece mais por conta dos outros produtos, né? É verdade. Então deveria fazer esse balanceamento. É verdade. Fica aí o recado da Polanyi para você, governador. Quem sabe? Uma boa ideia. Não é isso? É isso. Maravilha. Polanyi, ótima sexta-feira. Até já. Para você também e para toda a sua família é um grande fim de semana. Tá bom. Gente, agora nós vamos para um rápido intervalo. É o último bloco. Olha só, duas e quinze da tarde já. Sexta-feira. Fique aí. É rapidinho, a gente já volta. Até já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarra música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas. www.tce.al.gov.br A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Doutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503RQ1874. Voltamos com Verdade e Informação e agora para acompanhar um evento do PSDB que ocorre em Maceió. Quem tem os detalhes desse evento é o repórter Videlan Araújo. Vamos acompanhar. O PSDB abriu a campanha nacional de filiação em Maceió. O evento trouxe para Alagoas o presidente nacional do partido, o senador Aécio Neves, que na oportunidade ampliou a linha de campanha do partido em uma videoconferência com os governadores Geraldo Alckmin de São Paulo, Marconi Perillo de Goiás, Beto Richa do Paraná e Simão Jatene do Pará. Essa campanha nacional de filiação que está conectando nesse mesmo instante companheiros nos outros 26 estados da federação. Nesse exato momento, nas diversas sedes do PSDB, os nossos dirigentes e eu os saúdo nesse instante porque já está vendo uma transmissão e eles começam a acompanhar aqui esse ato, estão conectados a nós hoje em Maceió. Num grande abraço, num grande encontro, numa enorme convergência em favor de um novo país, um país ético e eficiente, onde a palavra empenhada seja cumprida e onde a verdade substitua a mentira que hoje, dentre todas, é a principal marca daqueles que nos governam. portanto, o PSDB se apresenta à sociedade brasileira como partido preparado para no momento em que isso for necessário permitir que esse ciclo perverso de governo do PT seja substituído por um novo e virtuoso ciclo de desenvolvimento, de resgate das nossas conquistas sociais, de retomada dos empregos, de controle da inflação e, enfim, da retomada do crescimento que todos nós brasileiros buscamos. Aécio Neves chegou no prédio da Associação Comercial de Maceió, localizada aqui em Jaraguá, por volta das dez e meia da manhã e conversou com a empresa da oportunidade. Ele não comprou críticas ao atual governo Dilma Rousseff. O Brasil assistiu ontem com perplexidade a declaração na sede do governo nacional, no Palácio do Planal, na presença da senhora Presidente da República e sem que ela fizesse qualquer contestação. A palavra de um importante dirigente sindical conclamando os seus companheiros a se entrincheirarem e pegarem em armas. Eu quero dizer ao presidente da CUT, mas principalmente aos brasileiros, que nós não vamos nos entrincheirar. Nós vamos de cabeça erguida para as ruas, para as ruas de todo o Brasil no próximo domingo e levando como nossa única arma a Constituição do Brasil. Essa é a arma de que dispomos para fazer com que a lei seja cumprida. Segundo o colocado mais votado na última eleição para presidente, Aécio Neves deixou a dúvida se vai participar da mobilização promovida pelo Movimento Brasil Livre no próximo domingo. Eu pessoalmente tenho muita vontade de participar. Não decidi ainda onde vou, nem se vou, mas a minha vontade pessoal é essa. Eu estou conversando com os dirigentes do partido, eu carrego comigo a institucionalidade de ser o presidente nacional do PSDB, mas eu pretendo, sim, não decidir ainda em que lugar. Existem muitas demandas para que eu esteja em Brasília, no Rio, em São Paulo, em especial, e claro, também em Belo Horizonte. Convidado, inclusive, para estar aqui em alguns lugares do Nordeste. eu vou avaliar até amanhã onde vou e anunciarei a vocês. Mas se for, irei como cidadão, como mais um entre milhões de brasileiros indignados com tanta corrupção, com tanta mentira e com tanta incompetência que levaram o Brasil a viver uma das maiores crises de toda a sua história republicana. O evento também serviu para oficializar o ex-governador Teotônio Vilela Filho como presidente do diretório do PSDB em Alagoas. É, gente, vocês viram aí o tom pesado das críticas do senador Aécio Neves, que é o presidente do PSDB, as críticas do Tucano ao presidente da CUT, que depois voltou atrás nas declarações, disse que não quis dizer o que disse, que não tem nada de pegar em armas, nada disso. Na verdade, gente, vamos ser sinceros aqui, está marcado um movimento contra a presidente Dilma para domingo, o movimento nacional que vem sendo marcado aí há vários dias. Isso é um ponto. E, neste momento, o pessoal que apoia a presidente Dilma, as entidades sindicais, etc., começam a perceber, pelo menos é o que tudo leva a crer, que começa a ter uma certa estabilidade no cenário econômico, no cenário político, econômico não, político. Então, eles acham que falar em impeachment nesse momento é desestabilizar. A realidade é uma só. O Brasil é uma democracia, ninguém tem que pegar em arma coisíssima nenhuma, podem protestar, ele pode também tentar fazer o movimento dele, salvo engano, depois do dia 16, no domingo, no outro final de semana, também vai ter uma manifestação a favor da presidente Dilma e é claro que nós aqui do jornalismo, da TV Mar, vamos acompanhar. Olha só, os municípios alagoanos têm até hoje para aderir ao sistema Mobiliza, o sistema deverá promover uma rede de acompanhamento pedagógico no Estado. Videlan Araújo tem todos os detalhes. Vamos ver. Um abraço para você, Mauro Vedequim, boa tarde, boa tarde para todos que acompanham o programa Verdade e Informação na tarde desta sexta-feira. E a educação continua sendo um ponto de preocupação aqui para o Estado, já que um enorme número de repetência e evasão escolar fez com que o governo do Estado lançasse uma campanha, um sistema chamado Alagoas Mobiliza. E nós vamos saber mais de como funciona, qual é a ideia, o intuito e também como se pode fazer para poder fazer parte desse sistema. Quem vai falar melhor conosco a respeito desse assunto é o coordenador do programa, o Ricardo Lisboa, que vai explicar inicialmente para nós o que é o sistema Alagoas Mobiliza. Boa tarde. Boa tarde. O sistema Alagoas Mobiliza é uma grande rede, na verdade, colaborativa, onde profissionais, principalmente o coordenador pedagógico da sua escola, faz o que de fato é sua função, que é acompanhar o pedagógico da escola. Então, o coordenador pedagógico, ele insere seus docentes no sistema e aí ele acompanha esses docentes na sua produção. O diferencial é que a gente fica atento à evasão e fica atento à repetência, que são os indicadores mais negativos que têm trazido para baixo as nossas notas aqui do IDEB e, consequentemente, os indicadores que a gente tem aqui em Alagoas. Então, a ideia é acompanhar o professor a partir do trabalho que o coordenador pedagógico faz. Então, esse sistema, ele insere o planejamento do professor, no caso, são as sequências didáticas, a gente convida o coordenador pedagógico, trabalha em cima de uma meta, em cima de um planejamento e isso tudo é monitorado a partir dessa produção que é feita na escola. Essa produção construída pelo professor, uma vez aprovada pela comissão, que foi instituída uma portaria aqui da Secretaria da Educação em maio e aí tem uma equipe que está assessorando todas as coordenadorias regionais de educação. A ideia é centralizar ou descentralizar o acompanhamento nas regionais de Alagoas. Então, essas coordenadorias acompanham as escolas da sua regional, fazendo com que o trabalho que seja produzido na escola seja monitorado e uma vez aprovado ele fique disponível esse planejamento para toda a escola de Alagoas, no caso, toda a rede estadual e todas as redes municipais. Existe um prazo e esse prazo está encerrando para que os municípios passem a fazer parte desse sistema? Existe sim, né? Hoje a gente está no período de cadastros básicos, mas também está se encerrando a adesão dos municípios. Os municípios podem aderir. Então, como é que é feito esse processo? O município, no caso, o prefeito e a Secretaria de Educação do município procura a Coordenadoria Regional de Educação e aí, com ofício apenas, manifesta o desejo de participar desse projeto e aí faz a adesão. Então, a adesão é muito simples. O município, a partir do prefeito e a partir da Secretaria de Educação do secretário pode fazer essa adesão. Então, a gente tem até o dia de hoje para fazer essa adesão. Lembrando que, desde maio, a gente está com essas adesões abertas. No caso, também os cadastros. Os cadastros básicos que estão sendo realizados é o cadastro da escola, o cadastro dos profissionais chamado coordenador pedagógico e professor. Nesse caso, a gente está trabalhando com os professores de língua portuguesa do quinto, nono e terceira série do ensino médio e também os professores de matemática do quinto, nono ensino fundamental e terceira série do ensino médio. Esses professores são os professores foco do nosso trabalho nesse momento, onde eles vão estar com o seu coordenador pedagógico estabelecendo uma meta e trabalhando o alcance dessa meta a partir do seu planejamento. A ideia é que a gente possa monitorar o que tem sido de defasagem de aprendizagem do aluno e que é coerente com essa meta e a partir desse planejamento a partir das sequências didáticas a gente está organizando todo esse corpo colaborativo para que a gente possa alcançar o resultado desejado. Agora, Ricardo, não é obrigação dos municípios aderir ao sistema, mas eu pergunto para você, município que não aderiu, que tipo de dano pode trazer na educação? Bom, a ideia é que a gente possa apoiar os municípios nesse projeto, a gente está no ano de avaliação externa. Então, é interessante que todas as forças e todos os trabalhos, tudo que a gente tem como município, rede municipal, rede estadual, esteja focado nesse trabalho. Então, ninguém é obrigado a nada, mas também a gente tem uma obrigação social e o Alagoas Mobiliza, mesmo sendo do sistema, ele traz essa campanha toda de mobilização. Então, município, principalmente municípios, porque eles detêm muito mais o corpo docente e o corpo discente voltado para essa avaliação, que vai estar voltado para essa avaliação. Então, em 2015, todas as forças têm que ser redobradas. Então, município que não aderir, ele vai ter que desenvolver um trabalho. O Estado está propondo esse trabalho no sentido de apoio. Nós temos o Alagoas Mobiliza, ele não faz a formação, ele não dá apoio, é o sistema que organiza as informações. No entanto, atrelado ao Alagoas Mobiliza, temos muitas outras ações que vão dar esse apoio. Lembrando que esse apoio, na maioria das vezes, é na Coordenadoria Regional de Educação. Lá, a gente tem vários formadores do PNAIC, do Pacto do Ensino Médio, que estão estrategicamente colocados e articulados pela regional para que o trabalho seja desenvolvido na própria regional. Então, a gente vai ter formação na elaboração de sequências didáticas, isso está acontecendo em formação continuada para o professor de língua portuguesa e matemática. E aí, a ideia é que o Estado seja esse propulsor, seja esse motivador de todas as redes municipais. Então, a gente está convidando o município desde maio, a gente fez o lançamento do Alagoas Mobiliza no governo presente em Arapiraca, e desde aquela época a gente convida, 29 de maio, que a gente convida todos os municípios para essa adesão. Então, ninguém é obrigado, mas eu alerto mais uma vez para a importância do foco nesse trabalho. 2015 é o ano de Prova Brasil Saeb e tudo que é município tem que estar voltado para essa campanha, para esse trabalho. Uma última pergunta, quantos municípios já aderiram ao sistema? A gente tem uma adesão muito maciça. Então, praticamente, os 102 municípios já fizeram essa adesão. Se não, oficialmente, mas já estão cadastrando, já estão buscando os parceiros para outras formações também, porque a ideia é a gente trazer todo mundo para esse trabalho colaborativo, participativo. Na verdade, a gente entende que a responsabilidade é de todos. Então, a gente não quer ser o único responsável, mas a gente quer dividir a responsabilidade. O fracasso da educação de Alagoas é histórico, mas também vai ser histórico no momento que a gente se der as mãos e a gente buscar as saídas. E o Alagoas mobiliza essa oportunidade para a gente fazer a adesão. Então, foco na evasão, foco na repetência e na reprovação, a gente consegue diminuir esses índices tão negativos de Alagoas. Obrigado, Ricardo. O Ricardo Lisboa, ele que é coordenador do sistema Alagoas mobiliza para os municípios que ainda não buscaram os meios, as informações necessárias. Segue aí o número para os municípios que devem entrar em contato com a coordenação do programa pelo telefone 3315-1274. Aqui direto do farol, na Secretaria Estadual de Educação, com imagens do Chico Nogueira, eu volto com você nos estúdios. Mauro Vedequim. Muito obrigado, Videlan. Boa tarde aí para você, para o Ricardo. Parabéns pela iniciativa, porque ele tem toda a razão. Recuperar a educação, recomeçar, é tudo que a Alagoas precisa. E para esse recomeço, precisa realmente desta união. E com essa boa notícia, a gente encerra o Verdade e Informação desta tarde, sexta-feira, para você que me acompanhou até agora. Muito obrigado, continue com a gente, continue na TV Mar e a gente volta a se encontrar na segunda-feira a uma e meia da tarde. Então tenha um excelente fim de semana, aproveite com responsabilidade e a gente volta a se encontrar na segunda-feira a uma e meia da tarde. Tchau para você, tudo de bom. Tchau. Tchau.